Você tá curioso pra ver, né? Eu sei que você tá curioso pra ver e eu vou te mostrar agora a baita da pedrada que um dos jornalistas mais brilhantes e coerentes deste país, ele, Caio Coppola, acaba de mandar o pombo sem asa na careca do todo poderoso Xandão. Prepare-se pra você ouvir o comentário que estremeceu, eu vou repetir pra você, estremeceu a redação e o jornalismo brasileiro e também da CNN Brasil. Enquanto eu preparo aqui o áudio pra você assistir, vamos lá? É muito importante que você inscreva-se no canal, ativa aí o sininho das notificações, dê o seu like, comenta e compartilha. Aqui na tela pra você, pertinho da nossa logo, aqui ó, o vídeo, Caio Coppola e a poderosa pedrada na careca, o pombo sem asa pra cima do Xandão. Eu não sei, hein, se vai ficar assim, né? O mesmo aconteceu com o Silas Manafaia, que também mandou um pombo sem asa no sistema lá do trio elétrico da Avenida Paulista e já acabei de apurar aqui as informações, não é mais especulação. O Silas Manafaia acaba de ter que acionar todo o seu corpo jurídico, porque sim, será indiciado pelo poderoso sistema por ataque à democracia, fake news, aquela história toda que vocês já conhecem. Vamos ouvir o Coppola. Talvez inveja, vai saber, é tudo especulação. O fato é que a manifestação foi uma demonstração inequívoca de força política e apoio popular ao ex-presidente. Mas esse 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, foi muito além disso. Nós testemunhamos no domingo uma manifestação histórica, de caráter simbólico, que ultrapassa questões meramente eleitorais, partidárias ou até ideológicas. E aqui a gente precisa resgatar o contexto desse grande ato democrático. A manifestação de 25 de fevereiro foi uma reação pública às operações policiais e aos procedimentos judiciais no âmbito do famigerado inquérito das milícias digitais. A constitucionalidade dessas investigações e a legalidade de certas decisões do ministro Alexandre de Moraes são questionadas por muitos juristas, incluindo autoridades da magistratura, do Ministério Público, AOAB e até advogados criminalistas associados politicamente à esquerda. Para ficar em um exemplo, o doutor Antônio Cláudio Maris, ícone do coletivo Prerrogativas e aliado de Lula, chegou a afirmar o seguinte em entrevista à Folha, aspas, A crítica a esse modus operandi do ministro relator também consta de manifestações da Procuradoria-Geral da República, como essa aqui, referente a um processo análogo, o inquérito das fake news, aspas, para a PGR. Não se coadunam com o regime democrático e o Estado de Direito às medidas cautelares que foram decretadas. Elas afrontam valores caros à democracia, como a liberdade de expressão. Portanto, esse era o contexto do ato democrático de 25 de fevereiro na Paulista. A defesa do devido processo legal contra uma eventual perseguição política e a defesa da liberdade de expressão contra a censura politicamente motivada. Ou seja, aos manifestantes não faltavam motivos legítimos para criticar e para protestar. Contudo, ao convocar o ato, o ex-presidente Bolsonaro fez um pedido muito peculiar aos seus apoiadores, aspas. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo e, mais do que isso, não compareçam com faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Pessoal, onde já se viu uma manifestação política sem crítica, em texto ou em imagem? Não tem base. Que protesto inédito é esse que clama por justiça sem faixa nem cartaz? E o mais interessante é que os manifestantes entenderam o recado e seguiram essa solicitação de Bolsonaro à risca. E com exceção daquela incisiva fala do pastor Silas Malafaia, que expôs uma alegada parcialidade nas decisões da justiça eleitoral e explicitou supostas contradições na narrativa do golpe, até mesmo o conteúdo dos discursos, incluindo o discurso do próprio Jair Bolsonaro, foi esvaziado de críticas e menções a autoridades do judiciário. De certa forma, o ex-presidente já tinha sinalizado essa intenção. Disse aqui o Bolsonaro ao convocar o ato, mais do que discurso, uma fotografia para mostrarmos para o Brasil e para o mundo as nossas preocupações. Faz todo sentido. Muitas vezes uma imagem vale mais que mil palavras. Mas tão importante quanto o que apareceu nessa grandiosa imagem da multidão verde e amarela na Paulista é aquilo que estava faltando na foto, as faixas e cartazes que os manifestantes não trouxeram. Essa é a característica que, na minha análise, dá a real dimensão histórica e simbólica desse ato. A autocensura escancarando a censura, o que em comunicação se conhece por metalinguagem. Não protestar livremente já é por si só uma forma de protesto e confronta certas autoridades judiciais com seu alegado autoritarismo. Que democracia é essa em que centenas de milhares de pessoas não se sentem seguras para exercer o seu direito constitucional de livre manifestação? Algo de podre no reino dos tribunais. Agora, o que existe de extremista no comportamento e na ideologia desses quase um milhão de pessoas que foram a Paulista? O que existe de extremo em se manifestar tão pacificamente, tão ordeiramente, que até o comércio permaneceu aberto? Qual o extremismo em defender o devido processo legal contra eventuais abusos do poder judiciário? E qual o extremismo em defender a sua liberdade de expressão? Quando nós temos procedimentos judiciais e policiais que estão violando esses direitos e garantias fundamentais. O Zé disse que a democracia corre o risco de ser vítima das suas próprias liberdades. Então eu digo, qual democracia no mundo que admite censura? Aliás, a censura talvez seja um dos primeiros passos em direção ao totalitarismo. E era contra isso que essas centenas de milhares de pessoas estavam se insurgindo. É impossível. Caramba, que lenhada, que paulada do nosso querido Caio Coppola. Coloca aqui nos comentários o que você pensa de tudo isso. É muito importante a sua participação. Gente, eu estou aqui convidando você que está acompanhando aqui o nosso canal. Muitas pessoas pediram, eu achei coerente. As pessoas falando, ah Rodrigo, mas essa questão dos resultados dessa plataforma digital, como é que funciona? Então eu estou dizendo aqui em alguns vídeos que eu não gosto muito disso, de abrir questões profissionais para ninguém. Mas eu estou aqui fazendo questão de trazer para vocês um dos monitores de faturamento aqui do nosso trabalho. Você está vendo o número aqui embaixo. Nós já estamos aí com uma média de faturamento. Até agora o mês ainda não terminou. de 14, aliás, de R$ 8.146,87. Vou repetir. R$ 8.146,87. Trabalhando nesse sistema, que é a profissão digital, nas várias das plataformas que nós estamos aqui disponibilizando para você. Rodrigo, como é que funciona em detalhes? Gente, em detalhes não dá para entrar, tá? Porque é preciso você clicar no link para que você escute direitinho lá a explicação de como é que você pode fazer parte. E assim como eu estou ganhando aqui o meu dinheiro também no sistema da plataforma digital, tá? da profissão digital, você também pode. E o mais legal de tudo, muitas pessoas, o mais legal é isso, muitas pessoas entraram lá, meio devagarzinho, falando, não, Rodrigo, vai ser só uma renda essa, uma renda complementar. E com pouquíssimo esforço já estavam fazendo lá, por exemplo, um salário mínimo por mês, né? R$ 1.600,00, R$ 1.700,00, R$ 2.000,00. O que elas entenderam? Exatamente o que aconteceu comigo. Eu entendi que se eu dedicasse o meu tempo em aprender mais sobre a poderosa profissão digital, eu poderia fazer desse sistema meu recurso de vida, minha renda primária. E foi o que aconteceu. Quem está se dedicando com mais afinco está fazendo uma média aí de R$ 400,00 por dia, R$ 300,00, R$ 280,00 por dia. Uma média de faturamento entre R$ 5.000,00 a R$ 12.000,00 por mês é a média trabalhando com afinco. Ah, mas eu quero ver. Então corre no link da descrição que você vai se dar essa oportunidade de conhecer algo novo e vir participar conosco desta profissão incrível que tem mudado a vida de muitas pessoas. Independe de idade, independe se você tem conhecimento ou não de tecnologia, o que importa é você correr no link da descrição para saber o passo a passo como você aprender esta profissão incrível que tem trazido liberdade financeira para muitas pessoas. Tá certo? Olha, eu quero muito que você dê o seu like, que você comenta e compartilha. Uma última notícia que eu quero trazer aqui para você. Eu vou até plugar aqui o meu celular novamente aqui na nossa plataforma. Deixa eu achar aqui. Eu fiz até o print aqui da matéria. Fiz a captura de tela. Aqui, ó. Achei. Sobre, lamentavelmente, a mais nova ameaça, vamos dizer assim, do senhor Luiz Inácio Barba da Silva contra os parlamentares, gente, que assinaram o pedido de impeachment dele. É isso mesmo, tá? Eu trouxe para vocês aqui agora há pouco que não bastasse ele despejar uma bagatela de 20 bilhões, 20,5 bilhões de reais, colocando aí na tela para você, 20,5 bilhões de reais em emenda parlamentar, tá? Para tentar impedir o seu impeachment, né? Na Câmara Federal e também no Senado Federal. O Barba, como que se não bastasse, segundo a Folha de São Paulo, o governo ameaça tirar cargo e verba de deputados que assinaram o impeachment. Ou seja, tudo feito com muito amor, tudo feito com muito carinho aos seus opositores. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco já estão no papo, minha gente. É isso mesmo, vou repetir para você. Rodrigo Pacheco e Arthur Lira já estão no papo do Barba. 20 bilhões e 500 milhões de reais em emenda parlamentares foram assinadas nos bastidores do Congresso Nacional para tentar impedir o avanço do processo de impeachment. Barba também prometeu ao Arthur Lira trabalhar forte para reconduzi-lo novamente, né? A reeleição, a sua reeleição na presidência da Câmara dos Deputados. Não bastasse isso aos que não participaram, aos que não aderiram a esta reunião, né? A participar dessa vergonhosa distribuição de bilhões de reais, né? Em troca de uma ideologia, ou seja, aqueles que se venderam, o Barba falou, beleza. Só que quem também não veio aqui assinar um acordo comigo, já estou avisando, né? Vamos tirar cargos, vamos te cortar verbas e vamos fazer um verdadeiro inferno na vida daqueles que assinaram o impeachment. Modo à la Lula, modo à la ditatorial, né? De se governar. Dê o seu like aqui, ele é muito importante para nós. Inscreva-se no canal, ativando aí o sininho das notificações. E, claro, eu volto com você daqui a pouquinho com muito mais informação aqui no Expresso Notícia Nacional. Jornalismo diário, informação precisa, é aqui. Jornalismo diário, informação precisa, é aqui no Expresso Notícia Nacional. Jornalismo diário, informação precisa, é aqui no Expresso Notícia Nacional. Obrigado.